Muito boa noite! Hoje, às 20 horas aqui no canal do CMC, iniciamos mais uma live. E nessa noite falando sobre nutrição de equinos, falando sobre como ter animais bem alimentados em pequenas áreas, expressando a máxima capacidade fenotípica desses animais que estão contidos do seu genótipo, do seu DNA, através de uma nutrição de extrema qualidade. A Futura Rações tem rações altamente energéticas, rações diferenciadas, rações que facilitam o manejo e mineral específico para equinos. Você vai saber hoje tudo sobre como o animal ter excelente desempenho, saúde, performance produtiva, reprodutiva, com facilidade de manejo e com custo baixo. Participe dessa live até o fim, divulgue este link, mande para os seus amigos e vem estar conosco. 4 e 5 de dezembro, dois dias inesquecíveis, seminário de pecuária de leite e corte da Futura Rações no CMC, Centro Multiplicador de Capacitação. Aqui em nossos auditórios e nossos estúdios, salas excepcionais para te receber com muito conforto. Você vai ouvir os melhores palestrantes do Brasil, os melhores produtores, os melhores técnicos, pessoas ligadas à atividade, que faz leite, que faz carne, que vive disso, que conhece disso, te ensinando as melhores tecnologias para produzir e ganhar dinheiro na pecuária de leite e corte. Você não pode ficar de fora, você não pode deixar de participar. Entre imediatamente em contato, rapidamente em contato com um consultor do CMC. Faça sua matrícula, reserve a sua vaga, porque 4 e 5 de dezembro, vem aí o Seminário Nacional de Pecuária de Leite e Corte do CMC e da Futura Rações. Quero lhes apresentar um sal mineral específico para equínos, o FT Performance, que é um sal mineral com altos níveis de macrominerais, de microminerais, com enriquecimento proteico energético, um sal mineral de baixo consumo, que serve para toda a tropa, para todos os animais da fazenda, para potro, para égua, para garanhão, para reprodutor, para imagem de trabalho. É um sal mineral que vai ajudar na distribuição e na alimentação dos animais, repondo os macro e microminerais essenciais, além de ter vitamina ADE. Além disso, o FT Performance, ele vem com a alta carga de Ativamix. Ativamix é um simbiótico da Futura Rações, que atua como pré e probiótico. Ele vai atuar no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso desses animais. Proporcionando bem-estar, regulação, proporcionando uma melhora na atividade metabólica e resposta imunológica dos animais. Então, o FT Performance é um sal de consumo baixo. Aproximadamente 50 gramas para cada 100 kg de peso vivo, no máximo, esse produto vai permitir que os animais, a tropa da fazenda, olha que sal, com matérias-primas selecionadas, com matérias-primas de qualidade, com a suplementação energética, com uma pequena cobertura proteica para suprir o que esses animais precisam em termos de bem-estar, em termos de saúde, reprodução. com certeza os equinos da propriedade que se alimentarem com este sal vão ter reposição de eletrólidos, reposição de minerais, um suporte energético. Muitas pessoas, na época das águas, com pastos muito bons, estão segurando parte da tropa apenas com esse suplemento mineral, vitamínico e com aditivo Ativabix. Não existe uma possibilidade de uma suplementação mineral, vitamínica, com ativador de metabolismo, imunidade melhor para a tropa do que o FT Performance da futura rações. Quero lhes apresentar as nossas principais rações para equinos. E essa ração é um espetáculo. A Maximus Definitive. Uma ração que vem com componentes especiais como um feno de folha de tífton que é colhido, esse pellet maior, um pellet cheiroso. Folha de tífton colhida, cozida, prensada que confere uma alta digestibilidade à fibra dessa ração. Essa ração também possui, em grande quantidade, você vai visualizar, aveia laminada e aveia despontada. Você vai ver grãos de aveia laminada, grãos de aveia despontada na ração, que é uma fonte de energia e, em especial, uma fonte de fibra de altíssima qualidade. A combinação de feno de tífton, folha de feno de tífton, pelletizado, cozido e feno de aveia despontada e laminada confere aos animais uma fibra de excelente qualidade. Isso vai prevenir cólicas, laminites e vai conferir também uma digestibilidade alta e uma passagem super interessante dos alimentos no trato gastrointestinal dos equinos. Essa fonte de fibra combinada de autodigestibilidade associado a uma ração que possui milho e glutenose, fonte proteica e fonte energética totalmente cozida, cozida em altas temperaturas, praticamente o milho gelatinizado, todo gelatinizado da dieta, vai dar um nível de energia muito alto na ração e uma absorção energética. É como se fosse todo o milho da ração fosse como cozido igual um angu ou como uma pipoca que derrete na boca da gente. Assim é a parte energética da máximos definitiva. Uma ração sem comparação. A fonte de fibra é incomparável, a fonte de energia é incomparável. Ela possui... Nessa ração, ela possui na matéria seca aproximadamente 3.300 quilocalorias de energia na dieta completa, não é? Na ração só não. Na somatória de forragem e na somatória dos concentrados, ela concentra 3.300 quilocalorias de energia na matéria seca. Isso faz com que os animais caiam pelo rápido, mudem a pelagem, fiquem brilhando, fiquem bonitos, tenham digestibilidade rápida, recuperem rápido, ganhem muito peso se estiverem magros, debilitados, cresçam rapidamente também porque a ração tem uma fonte proteica peletizada em baixas temperaturas. Você tem fonte de farol de soja, fonte de protenose e nesse mesmo período estão as vitaminas, estão os aditivos, como o Ativamix, tem prebiótico, probiótico na ração, aminoácidos, lisina, metionina nessa ração, a somatória de aminoácidos, prebiótico, probiótico, proteína de alta digestibilidade, vitaminas cozidas no pele em temperatura baixa, enquanto a parte energética é em temperatura alta para quebrar as cadeias de amilose, de amilopectina do amido e permitir uma alta liberação de amido e uma rápida absorção da ração. Então, na Máximus Definitive, nós tratamos cada matéria-prima de uma maneira. Cada ração, cada parte da ração é tratada de uma maneira. Eu sempre digo quando explico sobre a Máximus Definitive que é uma ração que tem cinco processos industriais diferentes. Para fazê-la uma vez, eu tenho que fazer cinco vezes, porque eu preciso fazer o feno de tífto, eu preciso fazer a aveia, eu preciso peletizar o feno de tífto, cozinhar ele, eu preciso laminar a aveia, depois eu preciso fazer a parte de milho gelatinizado, depois fazer a parte de proteína, minerais e aditivos. Com isso, eu faço uma ração onde cada parte da ração ela é tratada termicamente, ela é tratada fisicamente para conferir ao animal muita saúde, muita beleza, muita leveza, alta absorção de nutrientes e respeito à fisiologia equina. Máximus Definitive é a certeza que o seu cavalo vai estar comendo a melhor ração que o mundo já criou por um cavalo. Você vai ter certeza quando você pode ser essa ração que ela resolve o problema de qualquer animal. Tem os cavalos comendo há 6, 7 anos somente essa ração, você nunca ter tido um problema de laminite, você nunca ter tido um problema de cólica e com a performance produtiva e reprodutiva espetacular. Com teste de fertilidade, com teste de capacidade espermática, com teste de desempenho e os animais também para a prova de competição rápida tem altíssimo desempenho porque o cavalo fica leve, o cavalo come uma bomba de energia, come minerais, come vitaminas, come aditivos e não carrega o seu aparelho trato gasto digestivo, o aparelho gasto intestinal. Ela vai ter o trato dela digestivo leve porque com uma pequena quantidade de ração ela vai estar ingerindo a matéria, ele vai estar ingerindo ele ou ela, o cavalo ou a égua, a matéria seca que precisa e vai estar com muita força para reagir. Em especial com fontes de carboidrato e liberação rápida o que em provas rápidas vai conferir o animal grande capacidade de resultado e agilidade. Use já masto definitivo no seu animal. E por que ela chama definitivo? Porque ela é a ração definitiva e absoluta. Definitiva e absoluta como? Se você tiver com um pasto muito bom e volumoso muito bom sobrando e o animal não tiver em grande desafio um, dois, quilos de ração o cavalo vai ficar muito bem. Se quiser aumentar o desafio três, quatro quilos o cavalo fica muito bem. Se o pasto estiver acabando e não tiver mais volumoso disponível com 1.4 1.2% do peso vivo do animal em ração ela fica muito bem. E se você for viajar for para uma exposição ou se o volumoso acabou totalmente você quer criar o cavalo no quintal de sua casa quer criar o cavalo em locais em sítios e chakras pequenas ela não precisa comprar feno não precisa comprar outro volumoso ela sozinha sozinha você pode manter o animal somente com massa definitiva é uma ração de alta qualidade associe sempre a massa definitiva o sal mineral FT performance da futura rações que esse animal vai ter saúde produtiva reprodutiva e estar muito bem quero lhes apresentar a Máximos Força uma ração incrível da futura uma ração com feno com milho gelatinizado com aveia com fonte de proteína com ativa mix com prebiótico probiótico uma ração mais barata do que a massa definitiva por quê? porque o feno não é de folha de tífto o feno é uma fonte de feno não tão nobre como a massa definitiva e é uma ração é uma ração com feno picado com feno picado e que não é com feno peletizado mas que também tem aveia e que tem uma fonte de fibra de excelente qualidade cheirosa altamente palatável uma ração que os animais gostam muito e que serve a prova inteira qual que é a diferença dela? como o feno não é peletizado a digestibilidade do feno e o potencial energético do feno é mais baixo então você vai ter aproximadamente 3 mil quilocalorias de energia nela enquanto na definitiva você teria 3.300 quilocalorias de energia na matéria seca mesmo assim a recuperação dos animais é fantástica e você pode manter os animais só com uma parte dela e forragem ou você pode manter os animais somente com ela ainda há produtores que misturam meio a meio a máximos força que é essa ação que eu estou lhes mostrando com a massa definitiva é possível misturar as duas rações e ter ainda grandes resultados e ainda existe produtores que misturam parte dela com a turbo gel e faz também uma ração que é uma bomba de energia podendo ser associada a forragem a pasto a outros tipos de volumosos e também fornecida como alimento único para o cavalo você pode ir com a exposição somente com máximos definitiva ou com máximos força ou com as duas associadas a facilidade de levar essas ações no carro levar no caminhão a facilidade de tratar os animais a facilidade de manejo a saúde o nível de vitaminas o nível de minerais a confiabilidade técnica vai te dar muita facilidade para cuidar dos animais nós temos áreas com 40 50 60 animais onde um senhor de dado sozinho trata sozinho de todos os animais com essas ações devido a facilidade você não vai ter que mais que na capineira cortar capim você não vai ter que picar capim você não vai ter que fazer aquele monte de trato do coxo limpar a coxa todo dia é a futura trazendo tecnologia nutrição saúde bem-estar para os animais e facilidade para o produtor e para o tratador lhes apresento o Turbo Gel a ração mais energética para cavalos do mercado a Turbo Gel ela chega a apresentar 4 mil quilocalorias de energia ou até mais do que isso na matéria seca a Turbo Gel é uma ração com milho 100% gelatinizado cozido em altas temperaturas é como se fosse é superior a Pronto Gel que é a ração mais energética para bovinos é uma fórmula especial para cavalos com muita energia uma ração com 14 de proteína na matéria seca 12 de proteína na matéria natural uma ração com 90% de energia na matéria seca de NDT que vai dar aproximadamente 4 mil quilocalorias de energia na matéria seca uma ração que não tem feno é para ser associada a forragens associada a pasto associada a feno e algumas pessoas associam fazendo um mix de dieta com ela com a massa os força e isso faz uma dieta mais barata uma dieta mais econômica e uma dieta com altíssima qualidade os animais comendo um quilo para cada 100 quilos de peso vivo de Turbo Gel Equinos é ração turbo turbinada da futura rações que é turbinada e gelatinizada gelatinizada porque toda a energia dela toda a fonte de amido é cozida em altas temperaturas promovendo uma rápida e alta liberação energética Turbo Gel permite você usar sua forragem combinar ela com o máximo de força e conseguir uma dieta para cavalo de recuperação rápida de alta energia de alto desempenho não existe no mercado uma ração tão cheirosa com cheiro natural não é cheiro de enfiar melassa na ração para mascarar o que a ração é não é o cheiro das próprias matérias-primas cheiro a pamonha de milho cozido quem usar Turbo Gel para os seus animais vai verificar quanto que a futura rações investe em tecnologia de nutrição de equinos aproveite já e compre Turbo Gel e alimente seus animais com a ração mais energética para cavalos do Brasil quero lhes apresentar mais uma ração da linha de equinos da linha máximos da futura a nossa ração Rossi 15 é uma ração com 15 de proteína na matéria natural que vai dar 17% de proteína na matéria seca apenas com fontes proteicas nobres com alta energia uma ração com enriquecimento mineral e vitamínico altíssimo para éguas em reprodução éguas em lactação éguas em gestação e potros em fase de crescimento você tem uma ração equilibradíssima para misturar com forragens misturar com feno misturar com capim e outras forragens e pasto e também misturar com o máximo força e alimentar os seus animais a nutri Rossi 15 da futura rações é uma ração com alta plantabilidade e matérias-primas selecionadas para que matrizes e potros estejam extremamente bem alimentados é uma linha completa de minerais rações e aditivos que a futura rações coloca para o melhor desempenho do seu Aras para fazer verdadeiros campeões de pistas de desempenho de produção de reprodução e logicamente saúde e facilidade de manejo o que queremos mais queremos animais bonitos queremos animais sadios queremos animais com alto desempenho queremos facilidade de manejo queremos rações com controle biológico perfeito que permita segurança e bem-estar para os seus animais com as rações fenadas da futura rações que são rações que nós fazemos até cinco vezes cada processo para que a ração fique pronta no final acabou o problema de forragem nas propriedades se tiver forragem tudo bem mas se não tiver forragem na sua propriedade você pode alimentar os seus animais única e exclusivamente com máximos definitivos ou com máximos força que são rações com feno peritizado e com feno picado com isso você vai ter toda a parte proteica energética mineral e vitamina já associada à fibra e você poderá ter um, dois, três, quatro cinco cavalos em pequenas chacras em pequenos sítios e você poderá ter em grandes tropas em grandes áreas uma facilidade muito grande para tratar os animais com elas também porque elas complementam os volumosos que ali existem e para quem vai em exposição quem vai em viagens com os animais participa de prova gosta de participar de um enduro de uma cavalgada essas ações facilitam muito o seu manejo você não precisa ficar carregando fardos de feno e outro saco de outros e outros mais alimentos elas sozinhas são rações definitivas são rações absolutas são rações que alimentam os seus animais basicamente porque são completas são completas é como se fosse aquele prato que está lá o alface a couve o arroz o feijão e aquele belo bife acebolado com batata frita tudo o que o animal precisa está na dieta dos seus animais que a futura ração se colocou numa ração de elite ultra elite com preço comercial e uma ração excepcional com preço mais baixo ainda estamos falando de massos força e massos definitivo a melhor nutrição para o seu equino queremos mostrar aqui na prática mostrando os animais a saúde dos animais o bem-estar dos animais no que nós falamos da qualidade das rações perceba essa potra mangolina um animal de pouco mais de um ano e meio de vida um animal olha a pelagem olha o desenvolvimento dessa potra olha a harmonia dela olha a passagem desse animal a harmonia desse animal vejam a saúde de casco a saúde corporal o desenvolvimento olha como branco está branco o característico olha o brilho do pelo dos animais a vivacidade as reações dos animais a caracterização morfológica tudo isso evidencia um animal muito jovem um animal mangolina um animal bem criado um animal bem tratado um animal que vai expressando o seu potencial genético através da nutrição a nutrição permite o animal que tem uma genética mostrar o seu fenótipo que é a parte externa dela olha a morfologia olha a caracterização e a saúde dos animais criados e alimentados com máximos definitivos e máximos força apresentamos para os senhores essa outra campolina de quase dois anos de idade aproximando os dois anos de idade olha o desenvolvimento dela olha a pelagem olha a saúde a vitalidade as reações do animal mostrando o animal expressando o seu desenvolvimento formação muscular formação óssea animal que tem tudo para ser uma grande matriz para competir em provas e expressando a beleza racial do campolina através da nutrição da futura mais dois animais excepcionais manga larga e ao fundo campolina de pelagens bem aproximadas animais com menos de 3 anos de idade animais com menos de 3 anos de idade a manga larga já domada a campolina começando o processo de doma vejam bem olha o brilho da pelagem olha o tamanho o desenvolvimento a formação muscular a formação óssea as pernas desses animais o aparelho locomotor os animais estão brilhando e esse na verdade o brilho do pelo vem de dentro se o animal estiver bem nutrido com a nutrição energética com a nutrição mineral vitamínica adequada ela expressa vitalidade expressa fertilidade expressa desenvolvimento e toda a caracterização morfológica racial do animal é evidenciada às vezes nós da futura pegamos animais em alguns áreas que ninguém dá nada para eles estava lá abandonado e filho de animais bons mas que pareciam que não eram tão bons e aí quando você chega máximos força máximo definitivo tubo gel mineral performance FT FT performance da futura esses animais começam a ficar bonitos grandes envolvidos e mostrar o seu potencial nós temos o Gandhi que é bicampeão nacional do Campolina que os animais que não tinham não era muito considerado com um grande futuro aí de repente o animal começa a ser tratado com rações futuras desenvolve cresce começa a mostrar essa beleza toda que vocês estão vendo performance começa a mostrar expressão racial vivacidade começa a mostrar bom desempenho começa a mostrar que são campeões de marcha e aí de repente você faz campeões nacionais grandes campeões porque o animal às vezes tem o genótipo mas o fenótipo não está sendo expressado porque não tem uma boa nutrição mas as ações futuras chegaram para isso e agora na época das águas aqui mesmo no CMC que é uma pequena fazendinha onde nós temos os nossos animais piquetes de tifton esses animais estão comendo pouca ração um quilo e meio dois quilos por dia de ração máximos força e o que tem no piquete e olha a beleza desses animais a beleza desses animais daqui a pouco quando piorar a época das chuvas chegar próximo ao final de março abril do ano que vem aí você vai aumentando a quantidade de ração e quando chegar na seca você segura elas basicamente com a ração consumindo um percentual muito abaixo do que as ações normais porque a quantidade de energia de qualidade proteica que há nas ações da futura faz com que os animais absorvam muito da ração ficando bem consumindo menos isso vai dar resultado praticidade vai dar bem-estar para os animais vai dar saúde e logicamente economia para o produtor 4 e 5 de dezembro 2 dias inesquecíveis seminário de pecuária de leite e corte da futura rações no CMC centro multiplicador de capacitação aqui em nossos auditórios e nossos estúdios salas excepcionais para te receber com muito conforto você vai ouvir os melhores palestrantes do Brasil os melhores produtores os melhores técnicos pessoas ligadas atividades que faz leite que faz carne que vive disso que conhece disso te ensinando as melhores tecnologias para produzir e ganhar dinheiro na pecuária de leite e corte você não pode ficar de fora você não pode deixar de participar entre imediatamente em contato rapidamente em contato com um consultor do CMC faça sua matrícula reserve a sua vaga porque 4 e 5 de dezembro vem aí o Seminário Nacional de Pecuária de Leite e Corte do CMC e da Futura Rações o Seminário Nacional de Pecuária de Leite e Corte